Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área e hoje vou contar pra você como você deve fazer para evitar os maiores arrependimentos na sua vida. Hoje estou falando de Girona, na Espanha, um lugar mágico aqui, bem parecido com Barcelona, estilo catalão, na veia, casinhas lindas, igrejas maravilhosas. E resolvi fazer esse vídeo aqui para te contar quais são os 5 maiores arrependimentos que você deve evitar na sua vida. Mas antes de ir para a mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro. Então, a vida é muito curta para a gente ficar acumulando um monte de eu poderia, eu deveria, eu seria, esses arrependimentos, essas frustrações devem ser minimizadas na sua vida. Segundo a Brony Ware, do livro Antes de Partir, ela conseguiu entrevistar uma galera lá na reta final, né, prestes a partir desse mundo. Eu estou morrendo. E ela conseguiu identificar alguns padrões de arrependimentos dessas pessoas. Então eu vou compartilhar com você aqui hoje a minha visão sobre eles e como você deve fazer para evitá-los. Primeiro deles, eu deveria ter me deixado ser mais feliz, né? Muitas pessoas não entendem que a felicidade é uma escolha, que isso só depende de você. As suas decisões no dia a dia, o que você decide fazer com a sua vida, depende apenas de você. Então seja mais protagonista e deseje abraçar com tranquilidade a felicidade na sua vida. Segundo arrependimento, eu gostaria de ter mantido mais contato com os meus amigos. Esperar para pensar quantos amigos de verdade nós temos na vida e quão presente você está na vida deles. Se pergunte isso agora. O que você pode fazer para amanhã começar a cultivar ainda melhor essas suas amizades? Seja ligações, seja conversas, seja simplesmente marcar um jantar, um bate-papo, não deixe as amizades enfraquecerem, elas esfriarem. Mantenha as suas amizades com muito amor, com muita atenção, porque com certeza elas são uma das maiores riquezas que você tem na sua vida. Terceiro arrependimento, gostaria de ter tido mais coragem de expressar os meus sentimentos. Quantas vezes nós ficamos com vergonha de dizer eu te amo? Quantas vezes a gente tem vergonha de simplesmente dizer o que realmente se passa aqui dentro, não apenas aqui na cabeça, para pessoas que são próximas da gente, seja familiares, seja amigos, seja companheiro ou companheira de vida. Não economize palavras bonitas, palavras belas para expressar o que realmente se passa aí dentro. Quarto arrependimento, não gostaria de ter trabalhado tanto. Se a gente parar para pensar o quanto que a gente gasta de tempo no escritório ou no trabalho, ainda mais se for um trabalho que você não ame, que você não tenha uma paixão, não vale a pena. Você vai chegar lá na frente e vai olhar tudo que você acumulou de riqueza, de grana, mas será que é isso que faz sentido na vida? Então, comece a se desafiar agora em relação ao seu trabalho. A primeira coisa é realmente você modelar um trabalho em torno de uma paixão, de algo que você dê sentido. Mesmo que você não consiga agora estar trabalhando com aquilo que realmente faz seus olhos brilharem, tente encontrar um equilíbrio, para você não passar tantas horas no escritório, tantas horas no trabalho e menos horas com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas que realmente importam na sua vida. Quinto arrependimento, eu gostaria de ter vivido uma vida mais verdadeira, e não uma vida que os outros quisessem que eu vivesse. Isso acontece muito, principalmente com a nossa carreira, quando a gente vive uma carreira que nossos pais querem que a gente viva, ou que a sociedade nos diz que é certo ou errado, ou a influência das pessoas ao nosso redor, viva uma vida autêntica para você. Não fique se preocupando tanto com o que os outros pensam, porque isso lá na frente não vai ter valor nenhum. Seja verdadeiro com as suas crenças, com aquilo que você realmente acredita, com aquilo que faz sentido para você, se for para ser bailarino, se for para ser astronauta, se for para ser bombeiro, é seu sonho, ninguém tem o que dizer se é certo ou errado em relação àquilo. Mas seja verdadeiro com o que você pensa, seja verdadeiro com aquilo que faz sentido para você, porque assim você vai conseguir dedicar a energia necessária para ser extraordinário na sua vida. Então é isso, mensagem aqui inspiradora com os 5 arrependimentos que você deve evitar. Você é protagonista, você toma conta das suas decisões, então passe a tomar as boas decisões para você não acumular arrependimentos e frustrações lá na frente. E se você curtiu essa mensagem, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com a galera que talvez seja um pouco perdida em relação à sua própria vida, porque com certeza você vai gerar valor assim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Se você gosta desse tipo de mensagem, dá uma olhada em outros vídeos aqui no canal, porque eu abordo muito esse conceito do Lifestyle Hacking para te ajudar a se reinventar na sua vida como um todo. E fica com a gente aqui, porque ainda vou produzir vários outros vídeos com essa pegada. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho